Nova York encanta, emociona. Afinal de contas, quem nunca assistiu a um filme que se passe por essas avenidas? Querendo ou não, os Estados Unidos faz parte da vida dos brasileiros. É exemplo de organização, de marketing, de educação. País de primeiro mundo. Mas afinal, o que isso quer dizer? Mente aberta, sem medo de arriscar e inovar. Economia invejável, capacidade de se reerguer e ideias que chamam a atenção de qualquer empreendedor. A missão técnica do Senac Santa Catarina 2015 veio em busca de tudo isso. Aprender um pouquinho do jeitinho americano de encontrar o sucesso. Visitas técnicas a grandes empresas, participação na NRF e Retails Big Show, a Feira do Varejo. E claro, o convívio com as vendas, com a cultura americana. Tudo isso trouxe ensinamentos para os empresários catarinenses, consultores do Senac e representantes da Fecomércio e Sesc. Mas propriamente a comunicação e tecnologia, elas foram pontos principais aí, trabalhando muito marketing e planejamento. Em 2015, missão cumprida. Agora é planejar a de 2016. Nós temos que buscar. Isso é um trabalho lento, não é um trabalho imediato, não é de um resultado para amanhã. Mas a gente está plenamente satisfeito com tudo que vem realizando nessas cinco missões que já realizamos através do Senac. Obrigado. Obrigado.